Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Figo AtourMater. Queria vir comentar a vocês, curta, comenta, compartilha, deixe de like maroto. A Rúbia e o Sininho para receber as notificações, que é Figo AtourMater no YouTube. E siga também nas minhas redes sociais, que é Joga Figo AtourMater. Seja o grupo que interessa, comenta o Instagram. O WhatsApp para amizade é o 15998-2555. Vou mostrar na outra parte de Itaquera. Aqui é o ponto de ônibus, não, ponto não. A garagem de ônibus lá do lado de Itaquera. Ali é o parque Marisa. E aqui, como vocês estão vendo, é várias pontes. E sai da garagem, a complexa. Lá do direito, lá de direito. E aqui, como vocês estão vendo, é várias pontes. Aqui é quem vai para Guaianava, viajar de trânsito. Olha aqui, galera. Olha, está debaixo da ponte. Tem várias pontes. E aqui, para quem não sabe, antigamente, era a estação de trem, ó, valeu, só para a rua. Era da antiga Peparsa, se não me falha a memória. Se você tiver errado, você me corrige aí. Não ligo, não. Está vendo, lá, o parque Marisa. É o parque Marisa. Ali, bem ali, vocês estão vendo aí, o Eleta. É o centro. Itaquera. Do outro lado, é para quem vai para o centro. Itaquera, shopping, Itaquera. Ou quem vai para o centro. Ou quem vai para o centro. Ou quem vai para o Rio de Janeiro. O que vai para o Rio de Janeiro. Estou mostrando agora, já não estão mais nas Jacopetas. Um pedaço. Esqueci o nome dessa avenida. Não vou lembrar, porque eu não lembro tudo. Agora, vou descer para o terminal. Debaixo aqui do viaduto, tem um terminal de ônibus. Vai para vários lugares. Vai, tanto para o D. Pedro, vai também para os bairros aqui da região, aqui embaixo é um ponto de ônibus, aqui embaixo é um viaduto. Lá em cima é para quem vai para São Miguel, Aeroporto Guarulhos, Maginaldo Tietê, Ayrton Piscina, Vila Progresso, Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos, de novo ao Parque Marisa, ali é o parque da CPTM lá, não, CPTM não, da SPTRANS, de ônibus articulado, só ônibus só ônibus articulado ali, é onde eles param os ônibus, tá vendo ó, aqui é a onde para os ônibus, e eu vou dar uma desligada, depois eu gravo mais, tá, até a próxima e fique com Deus, fui!